mais uma videoaula falando um pouco mais sobre as equipes possíveis autorizadas de atenção básica pela portaria 2436 de 21 de setembro de 2017, tá? Então falaremos agora sobre as equipes de atenção básica para populações específicas, tá? Todos os profissionais do SUS, especialmente da atenção básica, são responsáveis pela atenção à saúde de populações que apresentem vulnerabilidade social específica. Por consequência, as necessidades de saúde específicas, assim como pela atenção à saúde de qualquer outra pessoa. Então quer dizer que todo profissional da equipe de atenção básica é responsável por populações em situação de vulnerabilidade. Isso porque a atenção básica possui responsabilidade direta sobre as ações de saúde em determinado território. Óbvio, né? Estar no território, estar na área de abrangeza, tem responsabilidade direta naquela população. Considerando as suas singularidades, ou seja, as exclusividades daquela população, o que possibilita intervenções mais oportunas nessas situações específicas, com o objetivo de ampliar o acesso à rede de atenção à saúde e a oferta integral, ou seja, ver aquele ser humano, aquele grupo como um todo, tá? Assim, assim, toda a equipe de atenção básica deve realizar a atenção à saúde em populações específicas. Essa é a função de toda a equipe de atenção básica. Em algumas realidades, contudo, ainda é possível e necessário dispor, além das equipes descritas anteriormente, que é de saúde da família, equipe de atenção básica essencial ampliada, equipe de saúde bucal, UNASF, equipe de agente comunitário de saúde, Há necessidade de adicionar outras equipes a populações específicas no âmbito da atenção básica. E essas equipes devem atuar de forma integrada para a qualificação do cuidado do território. Há ponto-se para um horizonte em que as equipes que atuam na atenção básica possam incorporar tecnologias dessas equipes específicas de modo que façam uma transição para um momento em que não serão necessárias mais estas equipes específicas. E todas as pessoas e populações serão acompanhadas pelas equipes de saúde da família. Porque o foco, né, como já falamos desde o começo da aula de hoje, das aulas, né, que o foco do modelo finalístico, do modelo final de atenção básica é equipe de saúde da família. Os outros modelos, todos eles são transitórios. O que está dizendo aqui é que se presume que no futuro não precise dessas equipes especiais, pois a equipe de saúde da família poderá acompanhar todas essas populações em situações especiais. Primeira equipe em situação especial, equipe de saúde da família para atendimento da população ribeirinha da Amazônia Legal e Pantaneira. Considerando as especificidades loco-regionais, os municípios da Amazônia Legal e Pantaneira podem optar entre dois arranjos organizacionais para as equipes de saúde da família, além dos já existentes que já citamos anteriormente. Primeiro arranjo, equipe de saúde da família ribeirinha. E, S, F, R, equipe de saúde da família ribeirinha. E, S, F, R. E, equipe de saúde da família fluvial. Esses são os dois arranjos possíveis que a população ribeirinha pode optar. que a população ribeirinha pode optar. Então, vamos falar das duas equipes, as diferenças. Equipe de saúde da família ribeirinha. Aqui nós vamos ver que a unidade é para a população ribeirinha, construída de acordo com as características do local. São equipes que desempenham parte significativa de suas funções em uma UBS construída e localizada nas comunidades pertencentes à área descrita e cujo acesso se dá por meio fluvial. Então, para chegar nessa unidade, vem pela água. E pela grande dispersão territorial, necessitam de embarcações para atender as comunidades dispersas no território. Então, além de ter unidade, vai necessitar de embarcações. As equipes da família ribeirinha são vinculadas a uma UBS. São vinculadas a uma UBS. Que pode estar localizada na sede do município ou em alguma unidade ribeirinha localizada na área descrita. Aqui é na localidade ribeirinha. Tá? E... Essas embarcações são pequenas, né? Aqui é a embarcação. Tá? A equipe de saúde da família ribeirinha será formada por equipe multiprofissional composta por, no mínimo, um médico, preferencialmente com especialidade de saúde da família e comunidade, um enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família, um auxiliar ou técnico de enfermagem, podendo acrescentar essa composição como parte multiprofissional ou agente comunitário de saúde de endemia. Mas isso aqui é podendo. Não é obrigatório. E os profissionais de saúde bucal, cirurgião, dentista, preferencialmente especialista em saúde da família e o técnico auxiliar de saúde bucal. Tá? Isso aqui podendo também. Não é obrigatório. Tá? Nas hipóteses de grande dispersão populacional, ou seja, quando é muito longe a população, as equipes da família ribeirinha podem contar ainda com até 24 agentes comunitários de saúde, até 12 microscopistas nas regiões endêmicas e até 11 auxiliares ou técnicos de enfermagem e um auxiliar ou técnico de saúde bucal. As equipes da família ribeirinha poderão ainda acrescentar até dois profissionais da área da saúde de nível superior à sua composição, dentre enfermeiros e outros profissionais previstos no NASF. Então poderá ter mais dois profissionais adicionados. Os agentes comunitários de saúde e auxiliares técnicos de enfermagem extras e auxiliares ou técnicos de saúde bucal cumprirão a carga horária de 40 horas semanais e deverão residir na área de atuação. As equipes da família ribeirinha prestarão atendimento à população por no mínimo 14 dias mensais. com a carga horária a 8 horas diárias. Para as comunidades distantes da UBS de referência, as equipes da família ribeirinha adotarão um circuito de deslocamento que garanta atendimento a todas as comunidades assistidas ao menos a cada 60 dias. Então, comunidades muito distantes, têm que ir lá na comunidade pelo menos a cada dois meses. para assegurar a execução de ações de atenção básica. Caso necessário, poderão possuir unidades de apoio. Poderão ter unidades de apoio. Estabelecimentos que servem para a atuação das equipes de saúde da família ribeirinha e que não possuem outras equipes da família vinculadas. Isso é unidade de apoio. Ou seja, só tem apoio para aquela equipe só. Para operacionalizar a atenção à saúde das comunidades ribeirinhas dispersas no território de abrangência, a equipe da família receberá incentivo financeiro de custeio para a lógica, que considera a existência das seguintes estruturas. Até quatro unidades de apoio satélites vinculadas e informadas no cadastro nacional de estabelecimentos vigente, utilizando-se como base da equipe, onde será realizada a atenção de forma descentralizada. Até quatro embarcações de pequeno porte exclusivas para deslocamento de profissionais de saúde da equipe vinculados a estabelecimentos de saúde e atenção básica. Isso por equipe. Até quatro unidades satélites de apoio. E até quatro embarcações exclusivas. Aqui é uma embarcação. Todas as unidades de apoio ou satélites em embarcações devem estar devidamente informadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde Vigente, o qual as equipes da família estão vinculadas. Ribeirinha, né? Equipe da família Ribeirinha. Bom, isso é sobre as equipes da família Ribeirinha, que é a primeira equipe que nós estamos conversando hoje. Que ela faz parte de uma das possibilidades de atendimento da população Ribeirinha. Onde tem unidade e tem unidades de apoio até quatro unidades de apoio nos vilarejos e até quatro barcos de apoio. E os profissionais de apoio que nós vimos. Então, isso é equipe da família. Ribeirinha. Obrigado a todos aí e bons estudos.